Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é dia de Hervestmon Seguinte galera, continuando do exato ponto que eu parei no último vídeo Nesse vídeo vai rolar o festival de ação de graças, que nós vamos receber o chocolate aqui da Karen, que é a minha esposa E no dia 15 vai ser o meu aniversário Então quando eu comecei a jogar, não sei se vocês estão lembrados Que eu programei para que o meu aniversário caísse sempre no dia 15 do inverno Então vamos lá né, conversar com a Karen rapidinho E é o seguinte galera, eu deixei ela com o coração verde Mas daí depois quando eu fui fazer a edição do último vídeo Eu dei mais uma pesquisada e eu vi que na verdade eu tenho que deixar ela com o coração no azul Então hoje eu vou ter que dar mais um pouco de lixo pra ela Até o coração dela chegar no azul E aí vai ser só esperar chegar no dia 14 Pra receber o chocolate dela Então vamos lá né Vamos ver aqui Como é que estão os animais Deixa eu ver como é que eu tô de grana 7407, beleza Desculpa aí pela demora em trazer os vídeos galera Porque ultimamente tá meio corrido Nesse final de semana eu precisei viajar Então não deu pra gravar quase nada Sem contar né Que Minha voz tava tão ruim cara Na semana passada Que até desanimava Entendeu Mas agora já tá melhorando já Já tô me livrando do resfriado Caramba Quando entra a vaca Uma dentro da outra velho É um saco Olha lá Eu quero Quero esfregar a ovelha aqui Mas a vaca não deixa A vaca que é maior né Então tá galera Enquanto eu tava cuidando dos animais aqui Eu tava pensando Se ao invés de eu Ir lá Pescar mais lixo Eu tentar dar Comida de De animais Pra Karen Pra desagradar ela Então eu sei que eu tenho um pouquinho de lixo guardado Aqui ainda Deixa eu Dar esse lixo pra ela Eu acho que não vai ser suficiente Mas já ajuda Mas já ajuda já Aí falta dar mais Ai Ainda joguei fora Deixa eu ver O que ela tá falando aqui Tá legal Ela não tá muito resmungona ainda Depois que o coração dela Chegar no azul Aí quando você vai conversar com ela Você vai ver que Que ela já não tá mais feliz No casamento Entendeu Ela vai ficar sempre Desanimada Reclamando Deixa eu encher a mochila aqui Eu vou usar essa comida de De vaca mesmo Porque é a que mais tem aqui Pelo menos eu não preciso ir lá Atrás de mais lixo Eu vou usar essa comida Eita pegamento Tá difícil hein Aqui já tá no azul Já Aí ela tá bem Com cara de séria De brava Me desculpe Eu não estou com vontade De conversar agora Por favor Me deixe sozinha Então ela realmente Tá bem chateada né Tá Eu vou tentar dar mais um pouquinho Só pra garantir Porque as vezes Eu vou conversar com ela Nos outros dias É bem difícil Mas acaba que o coração dela Já pula pra verde de novo Entendeu Só de eu conversar com ela Então deixa eu dar mais Algumas unidades Aqui de De comida De vaca Então pra quem não sabe né galera A minha intenção aqui É que o coração dela Fique no azul Porque daí No dia 14 Que vai ser o dia De ações de graças Eu vou receber chocolate Eu preciso de chocolate Pra fazer algumas receitas Entendeu Porque se não tiver no azul Se tiver maior Se tiver no verde Pra cima Eu não vou receber chocolate Eu vou receber bolo de chocolate Entendeu Aí meio que complica Então tá Acho que já é o suficiente né Então beleza Vamos lá Vamos continuar aqui O que que falta fazer hoje Eu acho que eu vou atrás De alguns minérios Pra vender Então tá galera Tô finalizando aqui O cesto já tá cheio A mochila também já tá cheia Então vamos lá né Vamos vender todo esse minério Eu acho que amanhã Eu já vou Começar o dia Com mais de 10 mil golds Então daria até Pra comprar dois animais Amanhã O problema é o seguinte Na sexta Aliás no sábado Eu acho que o TV Shopping Vai vender um forno Cara E custa 5 mil Então se eu comprar Os animais Eu não vou ter dinheiro Depois pra poder Comprar esse forno Só que sei lá Cara Eu realmente Tô mais afim De gastar dinheiro Com os animais agora Não tô com tanta pressa De conseguir os utensílios E depois a Powerberry Até porque Quanto mais rápido Eu consigo os animais né Maior vai ser A minha renda Então eu acho que Eu vou fazer realmente Isso daí Vou Vou comprar mais um par De animais Uma vaca e uma ovelha Só pra garantir Se eu vendi mesmo Às vezes eu esqueço Mais uma vaca e uma ovelha E aí eu deixo Os outros utensílios Que faltam Pra uma outra ocasião Então vamos lá Vamos pro próximo dia Beleza Vamos lá Coração da Karen Ainda tá no azul Ih caramba Onde que tá a bolinha Do cachorro hein Será que tá aqui Se jogar daquele lado ali Fica fácil de perder né Amanhã vai nevar também Hoje já tá nevando né Deixa eu ver Quanto que eu tô de dinheiro 10.137 Legal Acho que hoje Então eu vou lá Comprar mais dois animais Então beleza galera Já cuidei dos animais ali Agora eu vou atrás De mais minério E aí depois Pra encerrar o dia Eu vou lá Comprar mais uma vaca E uma ovelha Então beleza galera Tô finalizando aqui Mais esse trabalho O cesto já tá cheio A mochila também Então vamos vender tudo O cesto já tá cheio O cesto já tá cheio Tá beleza Agora vamos lá Conversar com O barley Pra comprar mais animais Caramba velho Eu não tô nem na metade do inverno Eu já tô meio de saco cheio Dessa música já Essa música é cansativa Demais Daqui a pouco Eu vou ter que jogar Com o som Não mudo Então vamos lá Comprar uma vaca Puta cara Parte mais chata Tem que pensar em nome Agora Essa daqui é a Tulia E essa daqui Vai ser a filha dela A Ulha Tá bom né Será que eu tô Com pouco dinheiro Prefiro Permanecer Com pouco dinheiro Do que gastar Com comida agora Então na próxima vez Eu Compro mais comida Pra elas Mas beleza Vamos lá Acho que já dá Pra encerrar o dia Já né Bom Se bem que antes Eu tenho que ir lá E cuidar Dessas duas Duas Essa vaca E essa oveira Que eu comprei agora né Então vou fazer isso Depois eu encerro Esse dia E aí finalmente Vamos chegar no dia 14 E vamos ver Se eu vou receber o chocolate né Tá ovelha Eu sei que tá aqui né Agora eu tenho que achar a vaca Será que é essa Opa Não deu pra Bom Bom Essa daqui É a rubi Deixa eu ver Se é essa Que tá chegando Aqui Essa aqui mesmo Essa daqui É a tulha Então tá Acho que já posso Encerrar esse dia né Vamos então Para o dia 14 A Karen ainda tá chateada Então beleza Vamos encerrar aqui Então aqui é a Karen falando né Diz O que ele está fazendo Usando sua mochila Enquanto dorme Isso aqui é uma piada Que o jogo tá fazendo Com o próprio jogo né Bom Eu consegui colocar lá dentro Então vamos ver Ih Tá aqui o chocolate Então galera Deixar esse chocolate Bem guardadinho Na geladeira Pra quando eu for fazer receitas É o duro que eu preciso De mais um então No ano que vem Eu vou ter que fazer Todo esse trabalho de novo Pra poder Pra poder conseguir Outro chocolate ainda Cara Impressão minha Mas eu perdi a A bolinha de cachorro Velho Não acredito Eu lembro que ontem Eu joguei ela Ficou aqui em frente Pra televisão Puta Sumiu cara Era só que faltava Bom Aqui atrás Eu acho que não tá Impossível tá aqui Caramba Também é a coisa mais fácil De perder Essa bolinha de cachorro Amanhã vai fazer sol É então O festival de ação de graças É que tem dois Durante o ano né E os dois É basicamente isso né O primeiro é a gente Que tem que dar O presente pra garota E agora o segundo Que é o que foi hoje É a garota Que dá o presente Pra gente Não tem nada Além disso Não tem nem uma festinha Nada do tipo não Caramba Tô gostando De ver agora Esse celeiro Cada vez mais cheio hein Vamos ver Quanto que eu tô De dinheiro agora Ah ganhei um dinheiro bom 3.187 Ó é bem capaz De amanhã eu ter Dinheiro pra comprar O forno ainda hein Olha aí que beleza Pensou É bem capaz O ruim Quanto mais cheio Tá o celeiro Mais trabalhoso Fica São muitos os animais Que tem pra Pra gente cuidar E fazer sempre a mesma coisa Tem que ir lá Conversar um por um Escovar um por um Tirar leite Ou tirar o lã Um por um E alimentar um por um Imagina quando eu tiver Com isso daqui lotado Com 20 animais aqui dentro Como é que vai ser Então tá Aqui dá pra ver Que os abacaxis Já deram mais uma Crescida Mas ainda falta Mais um pouco Eles precisam Crescer mais um pouco Pra eu poder fazer A colheita Entendeu E o bom É que depois que eu faço A colheita Eles voltam A ficar do jeito Que eles estão aqui Agora E aí as próximas Colheitas serão Até mais rápidas Eu acho que vai ser A cada 8 dias Não vejo a hora De fazer a primeira Colheita Pra conseguir uma Grana boa Tá Então beleza Já cuidei dos animais Aqui Agora eu vou lá Conseguir mais minério Que vai ser essencial Pra mim conseguir Pelo menos 5 mil gold Amanhã Amanhã Hoje é sexta É amanhã Que amanhã Eu já vou lá E compro mais um Utensílio No tv shopping Então tá galera Eu vou parar aqui Porque o Zé Grilo Já tá bem Cansado Já Mas o sexto Até que ficou Quase cheio Só não deu Pra encher A mochila E aí E aí Depois eu encerro Esse dia 14 E aí Eu já finalizo Com vocês No dia 15 Eu só tomei Em dúvida Se Quando a esposa Ela fica muito Chateada Se tem aquela Festinha De aniversário Então eu vou ter Que descobrir Isso daí Tá beleza Vamos encerrar Esse dia 14 Tá beleza Caramba Eu não acredito Que eu perdi Aquela bolinha Cara Tá Karen Segue chateada Aqui Vamos ver A previsão Hoje tem tv shopping Então amanhã Vai nevar TV shopping Hoje é um Um conjunto De temperos Mas custa Bem caro Também 5 mil Golds Tá Não posso esquecer De lá comprar Deixa eu ver Como é que eu tô De grana Aqui Dá pra comprar Sossegado Então o próximo Evento Vai ser Dia 20 Nossa Demorar Dia 24 Vai ter festinha Cada um Na sua casa Festival da estrela Da noite Eu nem lembro Como é que é esse festival Eu acho que é uma Festinha bem simples Que tem a noite Cada um na sua casa A nossa vai ser Aqui na casa mesmo Hoje eu acho que não tá nevando Não Então tá galera Tô indo embora Aqui Hoje também não deu Pra encher o cesto Os agrilos Já tá cansado Pra caramba Já Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá comprar Os temperos E aí eu não sei Como é que vai ser Eu não sei se tem um Um horário específico Pra ter a festinha Lá em casa Eu não sei nem se vai ter Festinha né Porque A Karen tá tão pra baixo Que sei lá Às vezes não tem Mas vamos lá né Enquanto eu vou Passando o tempo Aqui E aí eu vou tentando Entrar na casa Pra ver se vai ter Alguma coisa E aí se tiver Eu faço o corte E mostro pra vocês Mas antes de mais nada né Vou lá comprar Os temperos É que assim galera Eu vou Teve uma vez Que eu joguei esse jogo É que faz muito tempo Que Eu inventei De De tentar me divorciar Da esposa E aí Igual eu tava fazendo né Eu fui dando Vários presentes Que ela não gostava Só que aí Eu tinha que dar Até o coração dela Ficar Ficar no preto Ficar no mínimo E aí beleza Aí Fui dormir No outro dia Eu acordei Tinha lá uma mensagem Dizendo que ela foi embora Só que aí No caso Eu tava casado Com a Eli A enfermeira Aí beleza Eu fui lá Lá na casa Da avó dela Encontrei ela lá E Conversei com ela Aí beleza Aí ela voltou Pra casa Ela voltou Pra casa Aí o coração dela Ela tava no verde O que eu lembro É isso daí É que faz muito tempo Não lembro de muita coisa Mas foi assim que aconteceu Mas foi a única vez também Que eu me divorciei De alguma esposa E aí durou pouquinho né Porque logo logo Eu já fui lá Conversei com ela E aí ela voltou Pra casa E o coração E o coração dela E o coração dela já voltou A estar no verde O que eu sei Sobre divórcio Aqui no jogo É isso daí Fora isso Eu já não sei mais Eu nunca joguei assim Pra ficar divorciado E nunca mais voltar Com a esposa Entendeu Eu não sei nem se teria como Eu casar com outras garotas Depois Se vocês souberem De alguma coisa a respeito Diga aí nos comentários Porque essa parte aí Eu nunca fiz Então pra mim É muito desconhecida Então beleza Já comprei lá Os temperos Vamos entrar aqui na casa Pra ver se vai rolar Alguma coisa É por enquanto Nada né E tá com cara De que não vai ter Nada mesmo não Tá Eu vou lá pescar Rapidinho Eu vou pescando Pra passar o tempo Então beleza galera Já passa do meio dia Então Vamos ver se agora sim Vai ter alguma coisa Aqui Agora vai ter Ainda bem né cara Então quer dizer Que ela não tá tão chateada Até que ela preparou Uma comida maneira Aqui ó Ela conseguiu vinho Cara Olha A Karen Tá me servindo vinho Queijo Eu não sei como ela Conseguiu queijo E tem uma pizza ali Legal Isso parece delicioso Não é Eu coloquei Todas as minhas habilidades Nessa comida Por que você acha Que eu preparei isso E aí galera Tem aqui as opções Eu tenho que adivinhar Que data comemorativa É hoje Aqui no caso tem Aniversário de casamento Meu aniversário E aniversário da Karen E aí se eu tivesse filho Ia ter outra opção Que seria Aniversário do filho Aqui é claro Que eu sei Que é meu aniversário Mas se eu escolhesse Uma opção errada É claro que Eu ia ficar chateada Sim Feliz aniversário Vamos beber E aí eu acho Que é isso né Não tem mais nada Além disso Mas Eu gostaria De estar com você Como se sempre fosse Nosso aniversário Ah legal Mas fora isso Eu acho que não tem mais nada Inclusive se eu sair aqui E voltar Aí já volta Tudo a normal né Beleza A coleção dela Continua no azul Então é isso galera Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Então se possível Deixa um gostei aqui embaixo E se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos Beleza Então galera Mais uma vez Obrigado Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou